Bom, como prometido, vou gravar um vídeo agora sobre o meu segundo livro, que é esse daqui, Os Sete Herdeiros. Ele é um livro com matemática completamente diferente do primeiro, é uma aventura pra mim, assim, porque é diferente. É um livro sobre a mitologia católica, é um livro que tem anjos, tem demônios, vai ter outras coisas também. É um livro que me fez ler alguns capítulos da Bíblia, tipo, então ele é bem raiz mesmo, assim, eu tô tentando pegar o máximo possível do que seria tudo aquilo ali, se realmente a gente tivesse aquelas experiências, sabe? Tô me baseando mesmo nos textos sagrados, mano, então o bagulho tá ficando raiz, entendeu? Cara, esse livro aqui, ele é sobre uma personagem chamada Laila, que ela tem uma história de origem conturbada, entendeu? Ela não sabe direito de onde que ela veio, e aí coisas estranhas vão acontecendo e tem todo um plano por trás. É um livro muito louco, mano, muito louco. Eu vou ler a sinopse. A vida de Laila nunca foi normal. Assombrada por traumas e acontecimentos inexplicáveis, ela tenta viver como qualquer um de nós. Desde seus 11 anos de idade, um par de olhos azuis a observa atentamente, sem que ela imagine. O fim está próximo, e não é modo de dizer. Céu e inferno travam um conflito há milênios, e a batalha final está cada vez mais próxima. Laila tem um papel importante nisso, embora sua maior preocupação no momento seja terminar a faculdade. Luz e trevas existem dentro de todos nós, e são nossas escolhas que definirão nossos destinos, quando os sete selos forem rompidos. Laila, porém, nasceu com o destino selado. Seu sangue carrega seu propósito e seu fim. Seria o amor capaz de salvá-la? 120 visualizações, ó, já tem nove favoritos, pá, então esse aí já está com 63 mil palavras. É uma temática bem diferente, assim, que eu estava escrevendo hoje. Eu me empolgo muito escrevendo esse livro, porque é uma mitologia que eu acho muito interessante, tá ligado? E aí, enfim, vou compartilhar também. Quem tiver algum interesse em ler, ó, já tem 15 capítulos postados, e os próximos já estão engatilhados. Eu já estou com a história toda já meio que definida, entendeu? Embora algumas coisas vai se desenvolvendo no decorrer da parada. Mas é isso aí, cara, então vou deixar na descrição também o link pra quem quiser ler esse segundo livro, entendeu? É uma temática também massa pra caramba. E é isso, cara, é isso, tamo junto. Mais uma barreira rompida. Quem tiver afim, fique à vontade. Um abraço a todos, e é nóis! Um abraço a todos, e é nóis!